Atenção, foi dada a partida para este terceiro páreo, o larga foi perfeito, a Jato Mamon assumiu a primeira posição, um corpo, dois, três de vantagem para Caríssima LT correndo em segundo, terceiro colocado é o Keegan, quarta posição do Sussumo, em quinto bate Grace, em sexto força de um desejo, em último vai o Shintori, metade da grande curva, vantagem menor de Mamon, é muito pressionado por fora pelo Caríssima LT que em pareira livra vantagem, em terceiro muito perto vai o o Alazão Keegan, contornam a curva de chegada, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor, a centro de pista o Keegan tenta uma aproximação, o líder é o Caríssima LT com o Mamon sempre tentando voltar, 400 metros do vencedor, Caríssima LT tem pequena vantagem para lá por dentro o Mamon e a centro de pista o Keegan, últimos 200, aproximação perigosa do Mamon, tenta sempre voltar, o Caríssima LT é o líder mas não tirou, em terceiro batido vai o Keegan, 100 metros finais, Caríssima LT apanha e resiste aos ataques do Mamon, um corpo de vantagem agora, tenta Keegan o segundo, sem sucesso cruza o disco final, em primeiro o Caríssima LT, segundo o Mamon, terceiro o Keegan, quarto o Sussumo, depois o Batic Race, Shintori e força de um desejo, a história deste terceiro páreo, Caríssima LT Caríssima LT